Música Vocês vão precisar de uma lata Eu peguei uma lata de biscoito Então eu vou usar tanto a tampa Quanto a parte de baixo EVA azul E vamos colar em volta De toda a lata Música Vamos precisar de um rolinho De papel higiênico para fazer A altura do baleiro E também vamos encapar Com o EVA Música Pegue o rolinho e cole No centro da lata Depois pegue a outra parte Da lata e cole Na outra extremidade Do rolinho assim fazendo Um baleiro Música Para finalizar Cole os personagens No baleiro Os moldes vão estar Aqui abaixo No box de informações Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto